Olá, sejam bem-vindos. E já estamos a chegar a mais uma Cifre de Tierra. Aqui prontinha para começar a montá-la e prepará-la para a montra. Acabá-la de chegar vamos lá chegar aqui e mostrar depois a fazer a montagem dela mais para a frente. Muito bem. A seguir vamos montá-la e depois vamos mostrar com ela a montadinha. Bom, vamos lá preparar para montar. começar a atinar aqui as coisas. Vou mostrar aqui um pormenor interessante. Os nossos unboxing não trazem caixa ultimamente a Yamano manda as motas em caixa manda as motas já fora de caixa só com esta proteção e portanto torna mais simples para nós a amostra do que como ela vem, não é? muito mais prático esperar que venham os novos modelos e como veem muito simples praticamente à montada e praticamente bem montada e cá está ela já por assim dizer por assim dizer tirar aqui faltando só aqui os manómetros e basicamente está basicamente está ok caixa a ela perfeito ah falta-nos aqui esta pormenora deste lado vamos lá tirar só falta colocar os espelhos e temos a mota pronta para ir para a montra para vender e cá está ela pronto por hoje é tudo fiquem bem fiquem seguros até ao próximo vídeo tchau